Agora a gente fala de uma tragédia aérea que aconteceu no Recife há exatos 30 anos. Um avião caiu em uma praça no bairro do Ipsep, na zona sul do Recife, deixando 17 mortos. Duas vítimas, uma delas uma criança, estavam na praça. O tempo passou, mas a memória daquele dia ainda está viva entre os moradores do local. Dia 11 de novembro de 1991, seis e meia da tarde. A aeronave bandeirante, prefixo PT-SCU, da Companhia Nordeste e Linhas Aéreas, se preparava para decolar no Aeroporto Internacional dos Guaranapes, com destino a Salvador. No trajeto, faria duas escalas em Maceió e Aracaju. Mas a viagem, que estava prestes a começar, seria interrompida por uma tragédia. A perícia concluiu que o avião apresentou problemas cerca de três minutos depois da decolagem. Houve estalos e o motor direito pegou fogo. A aeronave perdeu altitude rapidamente. O piloto chegou a evitar a colisão com alguns prédios da Avenida Recife. Mas já aqui no bairro do Ipsep, bateu nos telhados de algumas casas e caiu nesta praça, onde explodiu. A dona de casa, Eunice Ribeiro, viu tudo de perto e lembra que foram momentos de desespero. Ele já vinha de lá, já abaixando fogo, não entendeu como é? Aí bateu no poste, no fio caiu todinho, o fio. O muro da minha casa era baixo. Aí ele veio, 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 quando chegou ali, quebrou a caixa d'água, caiu um pedaço do avião, não sei se era a asa, não sei o que foi. Aí veio direto, bateu aqui. Doze passageiros e três tripulantes morreram carbonizados. Outras duas pessoas também morreram. O menino de oito anos, que brincava embaixo de uma das árvores atingidas pelo avião, e o aposentado Adalto Simões, de 76 anos. O filho dele, Marcos Simões, diz que o pai estava no jardim de casa, quando foi ferido pelo fogo vindo do avião. Eu já vi meu pai, quando ele chegou aqui na esquina, ele dizendo pra mim, ó, tô todo queimado aqui. Aí, não sei o que ia passando aqui num carro, numa caminhonete, aí, vamos botar ele aqui pra gente levar. Aí já botou ele, foi pra o pano de areja. O primeiro socorro foi ali. De em seguida, aí já foi transportado pra restauração. O idoso ficou internado por dez dias, mas não resistiu. Marcos afirma também que todas as famílias ainda travam uma batalha na justiça para conseguirem indenizações. De vez em quando, o teu irmão mais velho, que ele vai, assim, até conhecer o advogado, conversar pra saber como é que tá a situação, mas eu, por meio, odeio no esquecimento. O que eu digo, nada, tu não vai trazer ele de volta. O relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, concluiu que falhas mecânicas, humanas e de treinamento contribuíram para a queda. A praça, que até então era conhecida por Praça da Alegria, passou a ser chamada de Praça do Avião. Mesmo 30 anos depois, alguns moradores ainda temem uma nova tragédia. É o caso da aposentada Maria do Carmo. É sempre uma expectativa. Eu não quero acreditar que um raio não cair. Não quero, como é que chama, esperar pra ver, não, sabe? Que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Isso aí eu não tenho muita fé nisso não, mas espero realmente que mais nunca passemos por isso. Foi muito triste. Obrigado.